Só trabalha com o Rinode? Eu não gosto desse produto ou dessa marca É o cara que tem preconceito, é o cara que tá bloqueado pra marca Que falou assim, você só trabalha com essa marca A menina falou que não usa Você só trabalha com essa marca? Você não trabalha com outra marca, não? Só trabalha com essa? Só trabalha com o Rinode? Esse eu não vi, não sei, não gostei É o cara que tem preconceito É o cara que tá bloqueado pra marca E aí você vem com aquele script base Qual você mais gosta? Qual marca você gosta mais? O cara perguntou pra mim Olha lá o salame Vamos lá, não tem nada aqui pra desenhar Vamos pensar que esse pocket é um salamezinho Pocket é um salame Aí o cara fala Ah, você só trabalha com essa marca? Tirei uma fatia Qual marca você gosta? Qual você usa? Cara, come o salame Ah, eu uso marca X e marca Y Ah, legal, bacana Fatinho mais uma aqui Qual que você gosta mais? Ah, você gosta mais daquela? Legal, ótimo Mais uma fatia Você já conhece esse perfume aqui? Não fala essa marca Fala esse perfume aqui Por exemplo, eu tô com um pocket do Latitude Expedition Todo cliente que gosta de perfume adocicado Perfume frutal, perfume cítrico Vai amar isso aqui Então você cortou a fatiazinha Você conhece isso daqui, ó E não é conhece perguntando É conhece entregando a amostra grátis É entregando um pouquinho no braço do cara Da pessoa Do produto que você tá falando Entregando um cadinho ali Uma foto e tal Né? Uma imagem Dependendo do produto que for Uma imagem ali Um antes e um depois Um depoimento Se for um perfume A fragrância de fato A textura do produto Esse tipo de ideia Então eu fatiei lá Três salamezinhos pro cara Que falou assim Você só trabalha com essa marca Né? Então eu já fatiei três salamezinhos Já tô trazendo ele pra mim, ó Devagarinho ele vem vindo Aí você fala assim Qual que você já usou? Esse aqui ele viu Ele não conhecia Aí você fala assim Qual importado que você já usou? Qual nacional você já usou? Aí se o cara fala assim Pô, eu uso tal Da grife tal Ou perfume importado tal Que parece um sapatinho Ou que parece uma tacinha Ou que parece uma barrinha de ouro Você vai ouvir isso, gente Aí você fala Cara, isso aí é bom mesmo, mano Agora se liga nesse daqui Que eu tenho que é lançamento Se liga nesse aqui Que chegou pra mim Que é muito top A galera que usa Esse da barrinha de ouro Eu amo esse perfume aqui, ó Aí você mostra um origine Você mostra um feeling em pulse Que já são frutais Você mostra o próprio Atitude de despedição Você traz o cara, mano Você traz a pessoa pro seu lado Olha que parada legal Olha que ideia legal Uma objeção que tava vindo ali Que você ia travar Você deu três fatias de salame pro cara E o cara já falou Salame é bom, rapaz Me dá mais pedaço de salame Quando você vê o cara fala Não, dá o salame todo Entendeu? O cara tá comprando produto de você Tá te indicando Tá fazendo sentido isso daqui? Eu não gosto desse produto Ou dessa marca Esse é o cliente Não vi, não sei, não gostei Muito possível ter uma referência ruim Apresenta outra linha de produto Apresenta novidade Simples assim Ah, não, não Não gosto desse perfume Não, tranquilo Maquiagem, o que você usa de maquiagem? Ah, eu uso aqui Não, deixa eu te mostrar Se eu sou outra marca Já ouviu falar da marca Dezel? Marca Dezel? Não, eu nunca ouvi É lançamento Deixa eu te mostrar Ó, tem esse produto aqui Esse aqui é um 3 em 1 primer Você gosta de primer? A menina falou que não usava perfume Da Rina Aí você fala Ah, não, tranquilo Deixa eu te mostrar outra marca Que eu tenho aqui Dezel Já ouviu falar? Rotine Rotine e cuidados faciais Já ouviu falar? É uma marca incrível Nossa, não Não come fala Ó o salamezinho rolando É uma marca incrível E aí, falando, galera E aí, falando, galera E aí, falando, galera